Pergunta 740 Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem? Por pôrem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? E aí, será que é uma prova? A resposta é a seguinte, os flagelos são provas, são provas sim, que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e também sua resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo, desejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, isso é uma boa oportunidade para a gente mostrar esses sentimentos e também os sentimentos de amor ao próximo. Caso, né? Se o não domina o egoísmo, se a pessoa for egoísta, ela não vai conseguir manifestar esses sentimentos aqui, tá? Ela não vai perceber essa oportunidade, ela vai perceber só desgraça, só vai conseguir enxergar o próprio umbigo, né? Ela não vai conseguir perceber nada, até vai blasfemar contra Deus, vai dizer coisas terríveis contra Deus.